E aí, já sabe como encontrar um terreno a prazo de forma segura? Ao comprar um terreno parcelado, por exemplo, você compra um terreno parcelado em 60 vezes. Na verdade, você ainda não é dono do terreno e não possui o direito nem de construir e nem de vender. O contrato que você fez, na verdade, é uma promessa de compra e venda. E esta não transmite a propriedade. Apenas se compromete a transferi-la para você após o pagamento da última parcela. Como comprar, então, um terreno parcelado de forma segura? Primeiramente, como eu falei em vídeos anteriores, vá ao cartório de registro de imóveis e verifique se esse bloqueamento existe, oferindo o número de matrícula e o número do RGI do seu terreno. Segunda coisa, leve o contrato juntamente com o comprovante de pagamento da primeira parcela e regisse no cartório de registro de imóveis. Dessa forma, a pessoa que vendeu o terreno para você é obrigada a transferir o terreno para o seu nome após a quitação. Terceira coisa, na compra e venda de imóveis existe uma coisa chamada obrigação pro terreno. Nela, o comprador assume as dívidas e responsabilidades que a pessoa que vendeu para você possuía antes de você comprar. Então, se o vendedor possuía dívidas como IPTU ou multas, todas elas passarão a ser suas após você comprar esse imóvel. Quarta coisa, terreno com área de proteção ambiental. Nessa parte do terreno, você não poderá mexer. E se o dono anterior, a pessoa que vendeu para você, mexeu, então você é que pagará a multa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente vai enviar. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho